Ah, tô passando aí pra explicar um pouco mais desse curso meu de adoçamento. O adoçamento, ele nos auxilia a alinhar o campo afetivo, a adocicar. De repente, num relacionamento, vocês se amam demais, mas vivem na guerra, na confusão, tá longe, tem saudade, tá perto, entra naquele desespero de guerra, de conflitos. Então, o adoçamento, ele auxilia pra que essa guerra acabe e que essa união permaneça. O adoçamento também, ele é muito bom pra aquelas pessoas que estão com dificuldade de trazer a pessoa que tanto ama pra perto. Então, de repente, você ama aquela pessoa, mas aquela pessoa não vem, aquela dificuldade de assumir o relacionamento, mas ela tá ali na sua linha de destino, mas não agrega. Então, o adoçamento, ele vai ajudar em quê? O adoçamento, ele vai ajudar a expurgar as cargas negativas e alinhar esse caminho. Então, vocês que querem aprender ou saber mais sobre adoçamento, acesse aqui. Deixa eu contando a história do Denner pra ver a gente enquanto isso. O Denner tinha uma grande promessa, porque ele era um jogador muito jovem, muito craque, jogou na portuguesa e tinha muita expectativa sobre o Denner. Aquele jogador leve, fininho, habilidoso, muito craque, só que ele sofreu um acidente muito grave. Eu acho que foi assim dentro de carro, se não me engano, hein? Foi, né? E morreu. E todo mundo ficou com uma grande pena, porque ele poderia ter sido um craque internacional, assim. Ele jogava muita bola. Talvez a gente fosse interessante fazer uma leitura sobre ele e tentar entender por que ele foi embora tão cedo, né? Se o Juliano achasse a foto, né, Juliano? Mas aqui, até hoje, esse espírito, ele se encontra inconformado com tudo que ocorreu. Mesmo ele estando em bênção e em grandes vitórias espirituais, até hoje é uma alma que não consegue compreender tudo que ocorreu. Entra, né, infelizmente, a hora e o tempo do desencarne, sim. Então, aconteceu, né? Então, foi o momento certo do desencarne. Essa alma tá bem? Sim, porque tá sendo bem assistida espiritualmente. Mas, em nível emocional, dessa alma, ela não se encontra resolvida até hoje. A que traz aflitos e confusões internas, dentro de um debate muito grande que ainda ocorrói. Até hoje, esse espírito não entra num conforto espiritual. E ele, pô, é isso, né? O cara tava começando a viver o sonho dele e ele foi embora aparentemente cedo. Por isso que eu entendo a revolta espiritual aí, ou do espírito, de não ter conseguido cumprir aí todos os desejos que ele tinha em vida, eu acho, né? Nossa, até hoje, atrás é uma alma que, por mais que os tempos tenham passado, aqui traz o lado inconformal, né? Muito, não se conforma do que ocorreu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.